Condição legal, vai fazer mais um, o Cano penetrou, rolou para o Ares, emendou, faturou! Mas o Bandeirinha dá impedimento, o Bandeirinha levanta o bastão. É a tal história de esperar o lance se completar, para que o VAR possa atuar no caso de um erro do Bandeira, né? Cano pintou livre, na frente do gol, soltou no Ares. No primeiro momento, eu tive a sensação de que o Cano corria um pouco adiantado. Mas como o Bandeirinha mandou assim, eu toquei o barco também. Vamos aguardar a definição do VAR, hein, Sindão Marinho? É o protocolo, tem que deixar o lance se completar para o VAR, verificar se houve ou não erro. Eu confesso que aguardo a decisão do VAR, mas vi o Cano um pouquinho adiantado.